Fala galera, sexto promoções de vídeo aulas, estou aqui para anunciar para vocês mais uma promoção maluca que eu costumo fazer nas sextas-feiras, então vamos lá 40 linhas de groove, não é uma nem duas, é 40 linhas de groove, só 80 reais 7 linhas do Braguinha, essas 7 linhas são 7 músicas inteiras, só 70 reais 5 linhas do Renascer Prezes, são 5 músicas do Renascer Prezes, 50 reais 15 linhas de forró, são 15 músicas de forró inteira, 150 reais 11 linhas de forró romântico galera, 110 reais 24 linhas de groove galera, 200 reais Galera, esses cursos que eu estou falando para vocês são linhas incríveis de contrabaixo, linhas conhecidas, muito arranjo Você vai ter material aí para o ano inteiro, tá ok? Então é isso aí, conto contigo, está afim de adquirir essas aulas, é só entrar em contato comigo aqui, forma de pagamento, cartão, pix ou transferência É isso aí, essa promoção é só hoje, tá? Sexta-feira, então você tem até as 23h59 para aproveitar É isso aí, te aguardo do outro lado